Quando surge família, rapaziada, no vídeo de hoje a gente tem a resposta que o Palmeiras estava aguardando do Manchester. Será que estava mesmo? Estão falando aí, né? Sei não, sei não. E também, rapaziada, a Libra. É isso mesmo. A tia Leila assinou. E aí, vai ter uma nova liga? É? Vamos falar sobre isso? Carta na rede e muito mais que 90 minutos. Bora lá? Vem comigo? Então roda a vinheta! Fala time, como vocês estão, rapaziada? Eu sou o Carta, aqui do Carta na Rede. É com muita palestrinidade que a gente vem para mais um vídeo. Pessoal, dando início aos nossos assuntos, eu queria já começar falando da Libra. É o seguinte, então foi assinado hoje por diversos clubes aqui pelo Brasil, a Libra, que é a nova liga do futebol brasileiro. Isso mesmo. Então, pelo que a Leila andou dizendo aí em reportagens, o pessoal perguntou muito para ela. Ela chegou e falou, rapaziada, é o seguinte, a gente assinou, não tem retorno e a liga está em andamento. É isso mesmo. Vamos procurar iniciar isso o quanto antes. Poucos times não assinaram. Assinaram clubes da Série A e da Série B, tá? Então, até o Cruzeiro foi para lá, assinou. Então, é legal, é interessante, porque a gente pode ter uma mudança muito grande com o futebol brasileiro. Então, eles associaram a uma empresa que vai cuidar disso daí, vai gerir essa liga. Provavelmente deve ser aquela mesma empresa lá da Espanha que estava cuidando do trabalho que estava sendo realizado na liga espanhola. Então, é legal, porque a gente vê uma mudança no futebol brasileiro. Esperamos que isso aconteça também em transmissões, não somente ali, né? Pensar em árbitros, em transmissões, na bola rolando em si, pro futebol ficar melhor, mais agradável, pro outros times terem uma questão de grana aí que melhore, né? O patrocínio que as empresas que a emissora recebe, pra estampar isso. Isso daí seja repassado de uma forma pro clube também. Então, e o principal de tudo, rapaziada, quando a gente pensar numa liga, é que ela seja justa pra todo mundo. Não é verdade? O principal que a gente pensa é que a liga seja justa, que o Palmeiras consiga aí uma coisa certa, mas que também os clubes menores, que não fique um montão pro Flamengo e pro Corinthians, por questão de número de torcedores e dizem que ganham em audiência, sabe? A gente não vê sempre isso, a gente vê os últimos jogos dos caras, não foram tudo isso. Mas a gente vê que a diferença em questão de pagamento que eles colocam é isso. Eu acho que eles têm que colocar aquele padrãozão, né? Valor por igual, depois por classificação, sabe? Aí sim é uma coisa justa. Você vê o time que mais investiu, chegou na frente e tal, tem tudo isso, né? Então, muito interessante a Leila assinando isso. Pessoal, dão sequência aos nossos assuntos. Não esquece da sua inscrição e do seu like, hein? Isso daí me ajuda demais, rapaziada. E aqui embaixo vocês encontram a Porcolândia, a maior loja temática do Palmeiras do mundo, onde vocês conseguem produtos originais, todos licenciados pelo Palmeiras, pela Puma, beleza? Porcolândia1914.com.br, cupom CARTANAREDE de 10% e a loja parcela em DECA VEZES. Tamo junto, rapaziada. É o seguinte, pessoal, eu queria falar do Andréas, o Andréas Pereira. Semana passada a gente trouxe a informação que a torcida do Palmeiras ficou pedindo o jogador, principalmente porque o Flamengo não vai realizar aí a compra efetiva dele, que é 10.1 milhões de euros, cara, tipo 60 milhões de reais. Então eles não vão realizar isso por causa da falha que ele teve, como o jogador está muito queimado com a própria torcida, né? Então é justo, é justo, tipo, é assim, é compreensível isso. É uma coisa compreensiva. Então a gente vê que a torcida do Palmeiras acabou pedindo muito a contratação dele porque a gente teve o problema do Jailson, o Andréas dá pra jogar de meia, dá pra jogar de volante. É um bom meia, cara, é um bom meia. E hoje vem a informação de sites colocando que o Palmeiras recebeu uma negativa do Manchester. Eu não sei se, pelo que eu pesquisei, vou falar a verdade pra vocês, pelo que eu conversei, teve gente que falou, ó, não foi um interesse assim concreto, ele só não tenta entender como é que estava funcionando esse final de contrato com o jogador, entre o jogador e o Flamengo, principalmente porque é o retorno dele agora no meio do ano, então o Palmeiras poderia forçar alguma coisa. E o Manchester diz que pretende aguardar o retorno do jogador pra avaliar lá na frente com o técnico, pra saber se realmente ele pode ser uma boa pro Manchester ou não. Só que seria um bom empréstimo, eu acho que seria uma boa contratação, mas, cara, na boa, é melhor assim. É melhor assim. Eu falei pra vocês que aquela última entrevista que ele falou que, putz, ele ainda tem pesadelo com tudo isso, ali, cara, ele se entregou demais. E, cara, fralda cheia, né? Não dá pra ter jogador de fralda cheia aqui, a gente sabe que isso não funciona. Beleza? Pessoal, coloca o seu placar do jogo de hoje. Hoje o meu placar é 2x0 pro Palmeiras, né? Eu sei, calma, mas 2x0 eu acho que o Palmeiras pode fazer um bom jogo. Não precisa um cara chutar o balde lá em cima, mas que é uma vitória do Verdão. Fiquem com Deus, um grande abraço. Muito obrigado pela sua audiência, sua paciência por fazer parte disso aqui. Avante, palestra. Falou! Tchau! Tchau!